Fala meus amigos, eu sou o Jeter Son Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês um tutorialzinho de umas coisas que eu fiz que me ajudaram a ganhar mais moedas no MyClub esse vídeo é um vídeo que eu gosto de fazer, que é quando eu aprendo alguma coisa nova, alguma coisa que eu não sabia que eu aprendo e que me ajuda eu gosto de passar pra frente e de ensinar pra outras pessoas aí, elas poderem também aprender e também poder ajudá-las espero ajudar vocês com esse vídeo então vamos aqui no Conquistas do MyClub o que acontece? Primeiro eu vou explicar pra quem é novo, se você já sabe aí, você já pode ir pulando o vídeo mais um pouco aí agora quem não sabe muita coisa de MyClub, a gente tem dois tipos de moeda nesse jogo temos os GPs e temos as coroas, deixa eu vir aqui onde a gente contrata os jogadores, olha aqui, empresários e aqui, pra contratar, no caso aqui, eu posso pagar 25 mil GPs, no caso é o Gzinho ou então 250 coroas, e aí eu vou pegar 3 jogadores dessa caixa aqui aqui nessa caixa tem vários jogadores, e aí aleatoriamente virão 3 jogadores daqui pra mim então o que que eu preciso, quanto mais, o que que eu preciso nesse jogo? é adquirir essas moedas, né, pra poder reforçar o meu time e o mais importante são as coroas, tá, o mais valioso são as coroas porque as moedinhas azuis, os Gzinhos, você vai adquirindo, jogando as partidas você vai ganhando Gzinho, você vai fazendo qualquer coisa no jogo você ganha um pouquinho dessas moedinhas azuis agora as coroas, companheiro, as coroas você só adquire comprando com dinheiro mesmo o seu dinheiro, você converte ele em coroas ali, no cartão de crédito ou então, adquirindo aqui, através dessas conquistas aqui do MyClub conquistas do MyClub no caso, eu comprei o jogo na pré-venda, eu já ganhei uma certa quantidade de coroas eu acredito que praticamente todo mundo que comprou na pré-venda aí ganhou as coroas, acho que foram 3 mil coroas que eu ganhei mas eu já gastei bastante coroa aí e aqui, ó, onde você vai ganhar as coroas, cara esses conquistas aqui, ó você tem que olhar, você vem aqui, ó não sei se deu pra todo mundo ver aí onde é que eu vim, ó tá aqui, ó embaixo aqui, ó, Conquistas MyClub você acessa aqui e você vai ver os desafios que você tem pra cumprir e ganhar aqui a quantidade de por exemplo, esse primeiro aqui, ó participou da Copa do Desafio contra o Computador se eu fizer isso uma vez, tá vendo ali, ó 0 barra 1 eu ganho 50 coroas então, a partir do momento em que eu vi esse desafio aqui participou da Copa do Desafio contra o Computador é só eu vir aqui, ó partida deixa eu ver se já tá liberado porque não tava, mas acho que nessa nova ué, não é apertei o botão errado aqui, foi mal burrice aqui então, já tem ali, ó Copa do Desafio Online e essa daqui é Copa Desafio contra o Computador tá vendo ali? então é só eu vir aqui participar dessa Copa disputar que assim que eu disputá-la eu vou concluir aquele objetivo lá e já vou ganhar 50 coroas e 50 coroas é muito bom porque com 100 coroas eu vou te ensinar a comprar um jogador bola preta daqui a pouco então, o que que acontece? eu vou te ensinar agora a liberar tudo que eu já liberei aqui, ó e que eu não sabia como liberar eu fui liberando, ó esses primeiros aqui, ó vamos aqui comigo então acompanha ali, hein ó ali, ó esses aqui é só pra ganhar tá vendo aqui, ó recompensas, bilhete, contrato atual e tal, 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 tal treino trático isso daqui é tranquilo isso daqui você vai liberando e vai ganhando o importante nosso foco são as moedas aqui, ó receber um presente você vai ganhar com certeza porque toda vez que você abre o jogo você recebe um presente aí você ganha disputar uma partida contra o computador você vai vir aqui, ó aqui, ó partida contra o computador você vai vir aqui disputar uma partida ganha 50 coroas beleza? vamos pra próxima vou aqui rapidinho pra dar uma adiantada aí jogou uma partida casual você vai lá no menu principal e joga uma partida casual online beleza? e já consegue aí mais 50 coroas aqui o prêmio era 50 coroas ali tá escrito ali é obtido mas o prêmio era 50 coroas disputou uma partida no modo partida por ranking simulada esse daqui, ó esse sim significa simulado ele é quando você bota uma partida pra você ficar como técnico é aqui, ó aqui, ó é no time do Arsenal aqui, ó comemorando partida por ranking simulada lidere seu time do banco gerencia a estratégia e as substituições do time sem controlar jogadores você ganha mais 50 moedas vamos pra próxima carregamento, bicho aqui, ó o time do Manchester comemorando partida por ranking é aquela partida ranqueada normal já deve a maioria já deve ter ganhado essa daqui contratar um empresário eu acho que a maioria também já deve ter tirado isso daqui contratar um contratar um um empresário não, desculpa contratar com empresário você vem aqui, ó acho que a maioria já desbloqueou você vem aqui contrato aqui empresários e aí qualquer contratação que você fizer por aqui você libera aquelas 50 coroas esse esse daqui, ó contratou 5 jogadores usando empresário é a mesma coisa contratou 10 esse daqui não é não é não dá coroa não esse daqui dá outra coisa fez uma contratação usando um olheiro esse daqui dá coroa também mas eu acho que no tutorial já você já vai desbloquear isso daqui 5 jogadores obtidos por olheiro 10 jogadores por olheiro 20 por olheiro isso daqui você vai desbloqueando e não te dá moeda contratou um jogador por empréstimo isso daqui é, isso daqui você também já ganha porque no tutorial já te mostra você vai lá e pega um jogador por empréstimo logo logo no iniciozinho mesmo contratar um técnico isso daqui é importante contratar um técnico além de você ganhar 50 coroas te ajuda muito porque os primeiros técnicos eles não são tão bons certo e aqui você vem aqui e contrata um técnico cara para o seu time que aí vai te ajudar eu te aconselho você já contratar um dos melhores cara não contrata visando preço baixo não porque cara não adianta depois você vai ter que contratar outro você vai gastar mais moeda então já contrata um que vai ser o seu técnico pela temporada toda dependendo do tipo de esquema visa o esquema tático e em segundo lugar você olha aqui a habilidade do gerenciamento porque isso daqui vai determinar a quantidade de força que os seus jogadores vão poder ter no time certo você vai poder reunir muitos jogadores bons no time se essa habilidade de gerenciamento aqui for boa quanto maior melhor tá ok o mais caro está sendo o Zeitzler esse deve ser um técnico não licenciado no meu caso aqui eu já vou falar que eu contratei o Joaquim Law cadê ele aqui não sei se vai ter não, não tem ele mais não aqui vou mostrar aqui ali contratei o Joaquim Law eu iniciei ele com aquele sabatinho ali depois eu contratei o Joaquim Law muito bom esse esquema tático que eu uso eu gostei que o Joaquim Law eu uso eu gostei bastante e eu estou me dando muito bem depois que eu contratei ele eu só perdi uma partida e depois ganhei ganhei seis seguidas já estou ganhando seis seguidas não perdi mais então vamos voltar aqui ali é o dia que eu parei contratou um técnico renovou um contrato renovar um contrato vocês vão com certeza vão ter que renovar o contrato dos seus principais jogadores aí né e aí você para renovar o contrato eu aconselho vocês a gastarem a moedinha G a moedinha azul e aí você renovando o contrato você vai você vai ganhar cinquenta moedinhas ajudou um jogador a se recuperar isso daqui ajudar um jogador a se recuperar você vai fazer o seguinte aqui no seu time às vezes o jogador vai estar cansado aqui no meu time de lata todo mundo inteirão mas aqui no reserva esses dois aqui estão cansados porque eles jogaram o último jogo eu venho aqui menu do jogador aperto X e eu uso aqui recuperar resistência individual eu não vou usar porque eu não quero eu vou gastar neles agora porque eles são jogadores que jogam no banco então é só você fazer isso pega um jogador seu titular usa esse raiozinho aqui nele recuperar resistência individual e aí você vai ganhar cinquenta moedas ali porque você recuperou esse jogador aqui ó treinou o jogador treinar você vai fazer o seguinte você vai vir aqui você pra treinar um jogador você tem que primeiro transformar um outro jogador em preparador de experiência você vai pegar qualquer jogador aqui que você queira eu vou pegar um meio de ligação aqui que eu já já sei quem eu quero treinar eu transformo ele em preparador de experiência sim pronto preparador de experiência ele virou preparador de experiência e depois eu vou aqui ó em treino escolho quem em quem que eu vou colocar em quem que eu vou usar aquele preparador de experiência porque agora aquele jogador ele virou um tipo como se fosse um um boost ele virou um boost pra algum jogador meu então eu vou escolher usar esse boost aqui no Ferguson eu vou escolher o Ferguson e vou escolher o preparador de experiência ali ó tá ali ó o Wang Cheng eu escolho ó X eu aperto o A e depois eu aperto o X pra treino de jogador sim ele vai dar 336 pontos de experiência pro Ferguson pronto o Ferguson aumentou ó percebe ali ó ele foi do nível 13 por 14 e o overall dele foi pra 77 isso é treinar um jogador beleza aí você ganha se você fizer isso você ganha mais 50 coroas vamos ver o que tem mais aqui aí aqui treinou um jogador treinou 5 vezes criou um novo time esse daqui é interessante esse eu não sabia acabei descobrindo sozinho deixa eu ver lá o boost que tem aqui criou um novo time editou o time para a nuvem criou um avatar viu a análise tem muito hein não tem muito não criou um novo time editou o time para a nuvem criar um avatar análise reconhecimento teve um lance aceito em leilão negociação de transferência perfeita ah esse de transferência perfeita aqui a gente já faz no tutorial então vamos lá são 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 6 vamos aqui no no leilão ganhar um lance com o leilão aí eu venho aqui em contrato eu venho aqui em olheiro casa de leilões ó eu venho aqui já como você quer só para desloquear as 50 com moedinhas você vem aqui está perto do fim está perto do fim escolhe um dos dois aqui eu escolheria o mais barato sacou para você gastar menos moedinha azul aqui você está gastando moedinha azul você vai vir aqui você vai dar um lance no caso eu tenho que dar um lance maior do que 2 mil para me tentar contratar e aí você vai tentar contratar um jogador aqui por leilão se você conseguir contratar um jogador por leilão você libera mais 50 moedinhas beleza escolha ali um leilão que não esteja muito caro e que esteja perto do fim para você não ficar esperando muito agora ó a outra coisa é não precisa nem olhar ali não é criar um novo time você vai vir aqui ó para criar um novo time você vem no seu time você aperta o Y no caso no Playstation ou Triângulo você entra no menu do time você vem aqui ó lista do time aqui ó criar um novo eu já criei dois aqui ó eu já criei o... se você... aqui não esse daqui é o Juventus Squad né porque eu comprei o... eu comprei o pacote Juventus mas não adianta jogar com esse time aqui porque ele não evolui aí aqui ó titular esse daqui é o meu time titular eu botei o nome ali ó titular que é o que está ali e o time B que é o time reserva que eu uso nas partidas contra a máquina certo? para deixar meus jogadores do time titular descansarem e esse outro time aqui é o time que está na nuvem lá entendeu? então você vai clicar aqui ó criar novo e aí você vai criar um novo time que vai ficar salvo aqui embaixo depois você vai dar um nome vai escolher o... o... o esquadrão que você quer ter ali vai criar um nome e vai deixar salvo feito isso você vai ganhar mais 50 coroas a outra opção lá era editar um avatar editar um avatar você vai ter que vir aqui ó menu principal configurações configurações online aqui ó editar perfil avatar a primeira opção aqui já é avatar você vai editar ali se você quiser colocar editar o seu rosto você edita eu botei um boneco mais ou menos com o meu rosto ali né se você faz do jeito que você quiser se você quiser copiar um outro jogador você copia e aí vai ó certo? editando e salvando depois você dá o ok aqui você vai ganhar lá 50 coroas agora vamos ver aqui já falei do leilão reconhecimento ainda não falei aqui já falei já falei já falei beleza só falta aqui ó viu análise e ganhou reconhecimento ver análise é o seguinte você não vai dar pra me fazer aqui agora porque vai demorar muito porque ó você vai fazer o seguinte mas vamos ver se vocês vão entender você vai puxar uma partida pro ranking aqui contra outro player online quando entrar naquela tela de carregamento eu vou na edição eu vou colocar aí pra vocês observarem entrando naquela tela de carregamento ali onde aparecem os dois jogadores um do lado do outro você vai apertar o botão Y se você estiver jogando no Xbox e se for no no Playstation ou Triângulo fazendo isso você já vai desbloquear aquela opção ali de é análise de abrir a análise como é que é viu a análise antes de jogo antes de começar a partida é você analisar o seu oponente aí vai mostrar as características de jogo do seu oponente eu não não me baseio muito por isso não nem olho nas minhas partidas na verdade mas aí eu fiz só pra ganhar essas 50 moedas então é isso naquela tela inicial de carregamento ali aparece um jogador do lado do outro você vai apertar o botão Y no Xbox ou o Triângulo no Playstation vai abrir aquela análisezinha do oponente e vai ganhar 50 coroas tranquilo e aqui ganhar reconhecimento é só disputando partidas mesmo você vai disputando as partidas e você vai ganhando elas e daqui a pouco seu reconhecimento vai aumentando se você for ganhando as partidas ele vai aumentando e daqui a pouco você desbloqueia mais 50 moedas beleza então é isso eu ensinei pra vocês ah não falta aqui os que eu não desbloqueei ainda aqui ó participar da copa eu já falei né jogar uma partida de clã isso daqui pra mim é difícil porque não é que é difícil é porque eu não tô querendo correr muito atrás disso você forma um clã chama um ou dois amigos aí vai na opção aqui ó de de partida aqui ó é My Club Coupe e vem aqui ó partida de clã você abre monta uma salinha ali uma salinha de clã um clãzinho ali disputa uma partida com seu amigo e pronto ganha 50 moedas tranquilo eu não tô muito afim de correr atrás disso agora não por isso ali eu não desbloqueei participou da copa desafio online é só participar daquela copa ali que eu mostrei anteriormente né essa daqui ó vai tá aqui em novidades ó aqui ó vai ser essa primeira aqui ó copa desafio online você vai ganhar mais 50 coroas jogou uma partida especial isso daqui é mais sorte mas uma hora ou outra ela vem a partida especial é quando ao jogar a partida você ganha um olheiro especial um um bônus de de experiência pra treinar os seus jogadores tipo 4 mil de experiência tipo um gift cardzinho que você adquire e na hora de disputar a partida aparece ali essa partida é uma partida especial não aparece do nada e aí quando você disputar ela só vai ganhar 50 coroas aqui isso daqui não é é independente nada do que você faz é independente isso aqui é automático e o grande espírito de equipe é ir jogando e jogando eu acredito que quando chega no 90 o espírito de equipe isso daqui ó pra quem não sabe tá o espírito de equipe é o entrosamento do seu time significa entrosamento ali ó tá vendo ali o escudozinho azul espírito de equipe ali tá ali do lado do lado direito o meu tá 84 ainda 84 já tá bom já tá bem melhor do que antes quando tava quanto mais baixo isso aqui é pior porque os seus jogadores se movimentam de maneira muito bizarra no campo mas quanto mais aumentando os jogadores eles ficam mais entrosados eles ficam eles jogam de uma maneira mais consciente eles se movimentam de uma maneira mais consciente ali quando chegar no 90 eu acredito que eu vou desbloquear esse aqui ó o grande espírito de equipe e ganhar mais 50 coroas beleza? mostrei pra vocês como desbloquear praticamente praticamente não todas né todas as coroinhas aqui ó do modo My Club isso vai ajudar bastante vocês aí a contratarem jogadores bons e eu vou fazer como esse vídeo aqui ficou muito longo vou fazer um outro vídeo mostrando como não gastar essas moedas de maneira errada como você dar o tiro certo e gastar as moedas só com jogadores top nesse jogo aqui tem que ter um pouco de paciência mas vai dar certo e vai te ajudar bastante pra você não ficar frustrado lá na frente com um time que não é competitivo diante dos outros beleza? espero que alguma das dicas aí tenha ajudado vocês a conquistar mais moedas é de 50 em 50 mas quando você for ver você vai ter acumulado um monte e vai poder contratar aí no mínimo 5 jogadores top e pro seu time que vai ajudar bastante metade de um time beleza? eu vou ficando por aqui em mais um vídeo meus amigos nós estamos juntos se vocês gostaram do vídeo por favor deixe o like aí e compartilha com algum amigo que possa ajudar ele com essas dicas aí se ele também joga MyClub tá precisando de algumas dicas se não for inscrito por favor se inscreve no canal pra dar aquela moral tô começando aí a criar conteúdo espero sempre trazer conteúdos novos e que possam ajudar e além de gameplays também pra poder divertir e entreter beleza? fiquem sempre bem meus amigos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau